Operação da Polícia Civil, junto com o Ministério Público, Instituto de Pesos e Medidas, fizeram uma operação para reprimir fraudes em postos de combustíveis. Os detalhes de quem acompanhou é com o Jackson Silva. Rodô. Estou pedindo para abrir já há tanto tempão. Ele está com o mandato de busca. Olha só, prende o cachorro. O principal endereço é este sítio, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Aqui, os policiais procuram por Luiz Antônio Ribeiro dos Reis. Segundo os policiais, ele é o dono de uma empresa que faz a fraude em postos de combustíveis. Segundo a polícia, o empresário fraudava vários postos de combustíveis, ou seja, roubava as pessoas. E depois, tranquilamente, vinha para este sítio e ficava aqui. Maior conforto, como se nada tivesse acontecido. Somente neste sítio tem duas casas. A gente consegue observar, esta daqui, por exemplo, tem esta varanda. Aqui, mais um detalhe que também chama a atenção. Olha só, a sala da residência. Tudo muito bem decorado, os móveis de primeira. E outro detalhe, aqui, do outro lado, olha só, a área de lazer do sítio. Além de tudo muito bem planejado, ainda tem uma piscina nos fundos da casa. Ao lado da mansão, os policiais também descobriram várias bombas de combustíveis. Olha só, essas estão desativadas. Essa daqui está intacta. E aqui, do outro lado, vou pedir para o Pedro mostrar, funciona o almoxarifado. Ou seja, toda a documentação do esquema, segundo os policiais, estaria escondida aqui dentro. Foi possível identificar a chamada fraude eletrônica. Onde um dispositivo eletrônico é acionado na bomba, de forma a marcar um consumo irreal para o consumidor. É depositado um volume de combustível, mas é cobrado um valor superior a esse. Cerca de até, pode chegar até 14%. Esse agente conseguiu encontrar várias mangueiras que estavam no interior do sítio. Documentos foram apreendidos e estão sendo levados para a cidade da polícia. Além de computadores, os policiais também encontraram peças de manutenção de bombas. Luiz Antônio Ribeiro não estava no local, mas ele foi preso em outro endereço, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio. Eram quase seis horas da manhã, quando o comboio partiu para diversos pontos do estado. A operação é para cumprir cinco mandados de prisão e treze de busca e apreensão. Na zona sul do Rio, o alvo foi Carlos Alberto Botafogo Muniz Jr. Ele estava neste apartamento do Flamengo, quando foi preso. Carlos Alberto é o engenheiro do esquema, segundo os agentes. Para a polícia, ele é o responsável pela adulteração eletrônica em postos de combustíveis. Carlos Alberto e Luiz Antônio são dois idosos que tentaram despistar a atenção da polícia, do GAECO e de outros órgãos de fiscalização. É uma empresa que fabrica essa placa e substitui lá nas bombas nos postos de gasolina. Ela é contratada para fazer a manutenção dessas bombas. E aí ela então substitui pelas placas dela já com a fraude. Isso tudo com a quiescência do titular do posto de gasolina e tudo mais. Até agora, cinco pessoas presas, quatro envolvidas na ocorrência, propriamente dito, na nossa operação. E uma que foi presa por conta do trabalho da operação, mas que não tem a ver com a operação. E aí